Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito! Vamos falar de novo de Marvel vs. Capcom Infinity. Exatamente! Dessa vez, você pode achar que é igual, mas não é. Não é. Dessa vez, nós vamos falar dos personagens que nós gostaríamos que estivessem, porém, a chance é mínima. Mas seria louco se eles estivessem. Calma! Já fizemos dois vídeos sobre Marvel vs. Capcom Infinity, sobre cinco personagens da Marvel que não podem faltar no jogo, e também de personagens da Capcom que é imprescindível estar nesse jogo. Agora, hoje, nós vamos falar de personagens que nós gostaríamos muito que estivessem. E merecem. 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 Não são só cinco. Merecem porque a gente acha que merece. É, mas não são só cinco. A gente só trouxe cinco agora pra fazer esse vídeo aqui, mas tem muito mais. Sim, sim. Pode ser que tenha até parte dois, parte três, depende de vocês. Sim. Mas, as chances desses caras estarem no jogo são bem baixas, pelo histórico, por direitos. por vários fatores. Então, vamos começar por esse vídeo. O primeiro da nossa lista quase impossível de Time Marvel vs. Capcom Infinity é um personagem que hoje está fazendo muito sucesso na Netflix. Ele é praticamente o líder dos defensores. Isso mesmo. O Demolidor nunca esteve em nenhum jogo da Marvel vs. Capcom. Nunca. Marvel vs. Capcom 2 e agora 3, nada. Muito provavelmente por causa de direitos e também porque ele não tinha vitrine. Isso, ele não tinha muita expressão e tal, não tinha histórias também tão cabulosas. Poupa do Ben Affleck. Pode ser também, pode ser. Mas agora, com a série da Netflix que o Ariel acabou de citar, a gente gostaria muito que esse personagem tivesse. Então, talvez a Marvel considere isso como um grande apelo pro sucesso do personagem dentro do jogo. Essas coisas de aparecer ou não aparecer fazem com que eles levem ou não o personagem. Resident Evil sempre esteve em evidência, por isso que apareceram muitos personagens. E o Demolidor, pelo menos dessa galerinha que faz parte da gangue do Demolidor, ninguém nunca apareceu. Você acha que hoje, hoje, Demolidor é um dos personagens do primeiro escalão da Marvel? Eu acho que ainda não. Você acha que ele ainda não chegou nesse ponto? Eu acho que ele ainda não chegou nesse ponto porque falta o cinema. Se ele ainda não aparece no cinema, ele não faz parte do primeiro escalão. Você não acha que a série é tão forte que se não supera e que para ao cinema? Eu acho a série dele melhor que muitos filhos da Marvel. Muitos. Ainda quase todos. É. Mas ainda existe aí essa questão dele não aparecer no filme. Eu acho que eles perderam muitas chances de levar ele para a Guerra Civil. Porque o Demolidor no quadrinho é bem importante para a Guerra Civil. Mas não levaram. Então, esperamos que levem para o Marvel vs. Capcom Infinite. Capcom, eu acho que é você que também decide muito dessas coisas. Por favor, leve. Dino Crisis. Que jogo, Ariel. Que jogo, rapaz. Que jogo. Sinto saudade. Outro daqueles que a Capcom jogou no baldinho da geladeira e esqueceu lá. Por que, cara? Por que? Por que será? Porque olha, o 1 fez muito sucesso, tanto que gerou o 2. Sim. O 2 era muito bom. O 2 era muito bom. Muito melhor que o 1. Muito melhor que o outro Resident Evil. A jogabilidade era mais leve. Os inimigos eram muito interessantes. Os cenários eram lindos. Dinossauro, cara. É, cara, é demais, cara. É demais. Zumbi são legais. Dinossauro são melhores. E aí a Regina, let's go. Ela sempre esteve em evidência. Mas a Capcom do nada esqueceu dela, cara. Do nada. Do nada, cara. É triste. É triste. Porque ela é uma ótima personagem, né? Dentro daquele universo de Dino Crisis. E ela tinha até aquele brother, que eu não lembro. O alemão. Eu não lembro. Eu não lembro o nome dele também. Ele também era legal, mas a Regina era muito mais legal. É, ele era para ter aquela balança, né? É, é. Mas a Regina era muito mais legal e eu acho que ela encaixaria do mesmo jeito dos personagens do Resident Evil, né? Ela teria uma jogabilidade meio crise, assim. Mais ou menos da mesma forma. Ela até tem nos mugens da vida. Quando eu falar de mugen, você nunca ouviu falar de mugen, são coisas que o pessoal mesmo cria os personagens. Eles criam os jogos de luta e ela apareceu em alguns mugens. Em diversas formas, diversos layouts. E ela sempre foi legal. Pegaram a Jill, colocaram o cabelinho... É... Não lembro o nome daquele cabelo? Ruivo. Pegaram a Jill, colocaram o cabelinho ruivo e ficou igualzinho. Como é que era o nome daquele cabelo? Chanel. Chanel. É, inclusive, é uma das coisas que fazem ela ser a Regina, né? Se for uma mulher com cabelo longo, não parece a Regina. Não. Tem que ser um Chanelzinho. Então, Capcom. Chanel. Capcom, por favor, né? Essa depende só de você, Capcom, tenho certeza. Outro personagem em um jogo que deveria também já ter voltado é o Samanosuke, de Onimusha. Pelo menos o mais conhecido que ele fez foi o 3. Cara, acredito, Ariel. Não sei você. Mas eu acho que você vai concordar. É a melhor abertura de games de todos os tempos. É a melhor abertura e ele deveria estar só por causa da abertura. Nem precisa do jogo. Exato. Só por causa da abertura. A abertura, cara. Que coisa incrível, cara. E no especial ele deveria ter aquela transformação maluca, ficar com aquele cabelo branco doido e, meu, Capcom. É o Super Sayajin, né? É, Super Sayajin Chopin. Prevendo o cabelo ficar pra cima, ele desce. E, rapaz, ele precisa estar, porque ele tem muita habilidade com espadas. Ele poderia usar uns cantaninhos, umas espadas maiores, uns machados. Ele poderia fazer uns teleportes, aparecer na frente do cara. É um super ninja, né, cara? Ele é um ninja muito doido. Ele poderia ter um jogo de habilidade. Um ninja muito doido. Tipo, podia ser uma série. Uma série de... Daquela série de comedinha. Da Sessão da Tarde, é. Na SBT, antes de começar a aula. Tá faltando visão pra Capcom, cara. Eles têm um monte de personagens bons e nenhum tá sendo utilizado. Exatamente. Por favor, vamos lá, né? Vamos colaborar. Se ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar. Pô, Capcom, demorou já. O próximo personagem que eu acho que a chance de estar nesse jogo é menos que zero. É bem nula essa série. É menos que zero. Mas é um personagem que, pelo menos eu e você, gostamos bastante. Gostamos bastante, cara. Que é o de... Na época a gente chamava de Bridge of Fire. Bridge of Fire, é. Era Bridge of Fire ou Bridge of Fire? Não, Fire já falava direito. Já falava? Por causa do Yuga Fire. Então, é... Ryu. É o Ryu? Você acha que é o mesmo Ryu? Não, rapaz. Não é esse Ryu. Ah, o Ryu de cabelo azul. É, os seus trouxas. O Ryu já foi anunciado. O Ryu tá em todos. Não, 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 não. É outro Ryu. É o Ryu do Breath of Fire, que é um jogo de RPG. Ele é o protagonista. Ele é meio caladão, né? Eu acho que ele não tem voz. É, mas ele é bem poderoso. Ele é bem poderoso. Mais magia, gente. Imagina ele chamar os dragões, cara. Não, cara, puta. É cena louca demais. A Capcom mais um personagem. A Capcom podia fazer um jogo de luta? Só com personagens que ele esqueceu. Que ia ser incrível. Como é que o nome do jogo poderia ser? The Forget, sei lá. Tudo que ele esqueceu. Ia ser louco, cara. Louco demais. Como é que é o nome do jogo? Sei lá, The Forgetted One. The Forgetted? É, sei lá. Tudo que eles esqueceram. Eu gostei desse nome. Ia ser louco, cara. Só que eles não aproveitam. Tá faltando a gente estar lá dentro da Capcom. Outro personagem que também ficou em muita evidência agora, é o Justiceiro. Também por causa das séries da Netflix. Exatamente. A série que ele participou do Demolidor. Sim. John Bernthal ajudou... É, o cara é muito bom, mano. Ele ajudou o personagem a ganhar uma proporção ridícula. É. Absurdo. Todo mundo adorou. Todo mundo achou. Esse é o Justiceiro. Porque o personagem, né, ele já existia dois filmes que eu me lembro. Não sei se tem alguma participação em algum outro. Que um deles era com o Dolph Lundgren. Sim. E o outro era com aquele cara que... Enfim, um cara que eu nem lembro. O John Travolta era o vilão. Isso, isso, isso. Era um... Não era tão ruim. Era tão ruim assim. Mas na época a gente não tinha filmes de super-heróis. Isso. Ele era muito fraco. Ele era um super-herói. É. Foram fracos. E esse agora deu a devida atenção, a devida adaptação pro personagem. Ele é muito bom. O cara levou uma legião de fãs de The Walking Dead junto com ele pra essa nova série. Tanto é que ele vai ter a própria série. Isso mesmo. Então, justamente por essa vitrine enorme que ele tem agora, ele tem que estar. Mas a gente acha que é bem difícil. É bem difícil. Ele apareceu em Marvel's Captain Infinity. Ele não apareceu em nenhum outro jogo. Talvez a Marvel não considerasse ele tão apelativo assim. Mas tem personagens tão menos importantes que estão lá. Que eu acho que devia dar uma chance. É, cara. É legal trazer a gente diferente pra essa festa da Marvel's Captain. Pro Eulfin e Castor ia ser louco, hein, mano? Nossa, ia ser louco, cara. Ainda mais se eles trouxerem com a feição do John Burton. Ia ser mais louco ainda, cara. Eu preciso cuidar da esposa que matou minha família. As pessoas não têm que morrer. Foram esses os personagens que a gente imagina que seriam ótimos. épicos estarem em Marvel's Captain Infinity, mas que a gente acha bem difícil. É muito difícil eles estarem, porém, não impossível por causa de tudo isso que a gente já falou. Exatamente. Não lembra? Vê o vídeo de novo. Então, não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever no nosso canal, de comentar logo abaixo quais outros personagens você imagina que poderiam estar, mas acha que também seria difícil. O que foi? Se você estava dando tchau nos outros vídeos, dá o tchau agora. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho